Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Dudinha Costa, estou de volta com mais um vídeo e hoje eu vim fazer um vídeo sobre livros para dar de presente no Natal. Então, vamos lá? Mais um vídeo do Natal Todo Dia e hoje, finalmente, um vídeo que realmente tem a ver com o Natal. O Natal, é lógico, a gente tem que passar com a família, a gente fala sobre gratidão, a gente fala sobre agradecer pelas coisas que a gente tem, nascimento de Jesus, muitas coisas boas, mas tem aquela parte que todo mundo gosta, que é ganhar presente. Eu queria deixar desde já claro que essa não é nem de longe a parte mais importante do Natal. Eu só estou fazendo esse vídeo para caso você queira presentear alguém da sua família com um livro. Eu acredito que é um dos melhores presentes que você pode dar para alguém, porque você dá uma roupa, a pessoa cresce, a roupa não vai servir mais algum dia, pode sair de moda, a pessoa pode não gostar. Você dá um sapato, a pessoa pode perder, pode sair de moda, a mesma coisa. Qualquer outra coisa vai se perder muito fácil, mas um livro, a história que tem nele, vai ficar para sempre no coração da pessoa que lê, se ela gostar no caso, né? Por causa disso, eu vim dar opções para você que tem dúvida de presentear livros, né? Porque é sempre uma coisa bem complicada, você nunca sabe do que a pessoa gosta. Então, eu vim falar sobre alguns livros que eu acredito que sejam boas opções para pessoas que vão ter as determinadas personalidades que eu vou falar ao longo do vídeo. Então, espero que você continue essa campanha de dar livros de presente, porque é uma campanha extremamente prazerosa. Você, sério, é maravilhoso você dar um livro para alguém e saber que a pessoa vai gostar. E você pode estar incentivando a pessoa a entrar nesse mundo maravilhoso da literatura. Você pode começar com esse livro e ela pode ler, gostar e procurar ler mais. Então, você já vai estar incentivando a leitura, outra coisa maravilhosa. Então, vamos espalhar o amor, vamos espalhar histórias, vamos dar livros de presente nesse Natal. Bom, chega de enrolação, vamos falar logo dos livros para dar de presente no Natal. Eu tenho opções para todas as idades aqui, então espero que vocês gostem. Bom, gente, o primeiro livro que eu acredito que seja uma boa opção de presente é Poliana, da Eleanor Porter. Não sei se é esse... é sim. É uma história que muita criança já conhece por causa da novela As Aventuras de Poliana do SBT, que é inspirado nessa história. O livro é muito, muito bonitinho, então acredito que se você tem alguma priminha, alguma amiguinha, sei lá, alguma criança da sua família que pode ter a faixa entre 8, 9, 10 anos, elas vão amar a Poliana. Eu, inclusive, tenho uma prima que leu, que não gostava de ler e gostou de Poliana. O livro fala sobre uma menininha órfã, a Poliana, que vai morar com a tia, que é uma senhora muito brava, muito mandona, muito... é... sabe? Aquelas adultas meio chatas. E a Poliana é uma pessoa muito amável, ela é extremamente inocente, sabe? Ela vê o bem em todas as pessoas, então acho que vai passar uma lição boa pras crianças, principalmente quando tá formando a personalidade. Vai que elas se espelham na Poliana, porque a Poliana é aquela garota que você tem vontade de guardar num potinho, porque ela é boa com todo mundo, você pode jogar ela no chão e pisar nela. Ela ainda vai te tratar bem, porque ela gosta de ver o melhor nas pessoas. Então, acho que é um livro muito bom pra ensinar sobre boas maneiras, ser pessoas boas. Se você fizer coisas boas, coisas boas voltam pra você. Então, ensina várias coisas, lições importantes e valiosas da vida. Então, acredito que é um livro que a pessoa que receber vai aprender muita coisa. Muito bonitinho. Além disso, você ainda vai ter outra opção de presente se a pessoa que receber gostar, porque eu tenho o segundo livro, que é Poliana Moça. Então, Natal, qual é a próxima festividade? Sei lá, se a pessoa que cedeu o presente fizer aniversário, dá para a Poliana Moça, que é outro livro pra ela. Um livro que eu nunca vou deixar de falar dele é, lógico, Fazendo Meu Filme da Paula Pimenta. Recentemente fiz um vídeo sobre esse livro aqui no canal, vou deixar aqui nos cards. Mas ele fala sobre a Fanny, que é uma adolescente que vive normal em Belo Horizonte com os melhores amigos dela, e aí surge a oportunidade dela fazer intercâmbio. Só que aí ela fica na dúvida de ir ou não ir, mas ela acaba indo e passa por vários problemas de adolescência, porque ela descobre que o melhor amigo dela é apaixonado por ela e ela acaba se apaixonando por ele também. Só que ela vai passar um ano na Inglaterra e ela não sabe como lidar com isso. São quatro livros dessa série, então outra coisa boa de presentear alguém com esse livro é que você já vai ter opções de presente para as próximas festividades, porque ainda tem o segundo livro, o terceiro e o quarto. Então se você conhece alguém que é adolescente, que tá entrando nessa fase de primeiro amor, de puberdade e escolhas e personalidade, eu acredito que seja um ótimo presente. Se você tem mais alguma criança na família que você acha que gosta de coisas mais engraçadas, que é mais serelepe, digamos assim, que gosta de rir, temos outra opção de presente que é Diário Vilmanana. Esse aqui todo mundo conhece, eu acredito que sim, na verdade, mas se você conhece alguma criança que não tem esse livro, eu recomendo bastante. Diário Vilmanana fala sobre o Greg, que acabou de entrar no ensino fundamental, e aí ele tem um melhor amigo que ele não trata muito bem, mas enfim. E aí ele mostra as situações da família dele em forma de um diário, e é muito engraçado, e é uma leitura com imagens, então já prende a atenção da criança, se for criança que você queira presentear. E você pode introduzir a criança no meio da leitura, porque tem muitos outros livros, como vocês podem ver, tem um box aqui atrás, com muitos outros livros do Diário Vilmanana, então acredito que se a criança ler esse, ela vai querer procurar os outros. E uma coisa legal também é que os livros não necessariamente têm uma ordem cronológica, você pode ler qualquer um desses em qualquer ordem, ainda vai fazer sentido. É muito engraçado, eu gosto muito de ler Diário Vilmanana, e acredito que qualquer um pode gostar, principalmente as crianças, já que, assim, pra começar a ler, é bom ter um livro com gravura, né, porque se for só escrita, às vezes a criança não presta muita atenção, não consegue se prender, mas esse aqui tem vários desenhos, então é uma ótima opção. Se você conhece alguém que é mais sonhador, que gosta bastante de filmes de fantasia, de histórias de fantasia, histórias de princesas, histórias de dragões, histórias de castelos, Um livro que eu acho perfeito é A Lenda Magia, da Taherey Mafi. Esse livro não é muito famoso, mas ele é maravilhoso. Fiz uma resenha aqui no canal, mas eu odeio esse vídeo, porque eu não sabia fazer resenha, perdão, não assista aquele vídeo, pelo amor de Deus. Eu não vou nem deixar nos cards, mas se você procurar, você acha, mas não assiste, não faz isso comigo. Ele fala sobre uma garota que vive num mundo em que as pessoas recebem, tipo, uma missão, numa certa idade, elas recebem uma carta com uma missão, e é um mundo todo colorido, e a protagonista desse livro é toda branca, então ela se acha diferente, e quando ela vai receber a missão na carta, na carta não tem nada. E além disso, o pai dessa menina um dia desapareceu, e aí depois que ela recebe essa carta sem missão nenhuma, ela resolve ir atrás do pai, então tem muita magia nesse livro, tem muita fantasia, e vai ensinar sobre amizade, sobre personalidade, sobre se sentir diferente, então é só coisa boa que a gente aprende. Também tem o segundo livro, mas eu ainda não li, mas é uma leitura maravilhosa, só que aí você observa a idade, vê se a pessoa não gosta de livro com gravura. Ele é muito bonito, mas ele não tem nenhuma imagem. 11, até uns 14 anos, acho que a pessoa vai gostar, então eu recomendo bastante. Agora o próximo livro, esse é pra qualquer um que gosta de se emocionar. Lançou o filme também, é um livro bastante conhecido, mas tem gente que só ouviu falar e nunca leu. Se você conhece alguém que é chorão, que gosta de filmes emocionantes, de filmes fofinhos, histórias bonitinhas, eu recomendo O Extraordinário. Esse filme é muito lindo, e o livro é tão lindo quanto. Então se você conhece alguém que toda vez que vai no cinema com você, chora, sei lá, qualquer cena se emociona, você tem certeza que ela vai gostar desse livro, porque ele ensina sobre ser diferente, sobre tratar as pessoas bem. Então esse eu acho que serve pra todas as idades. Sério, muito, muito, muito lindo, muito emocionante. Ensina sobre coisas muito boas, emociona, ao mesmo tempo que você fica, cada capítulo fica assim, ai meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Por que que meu coração tá derretendo? Esse livro é maravilhoso, eu não tenho nada a reclamar desse livro. É perfeito, então eu recomendo pra dar de presente pra qualquer pessoa que você conhece da sua família, pras pessoas que gostam de se emocionar, pras pessoas que gostam de... pras pessoas que são manteigas derretidas, esse livro é maravilhoso. Agora um outro livro pra pessoas que gostam de coisas mais sérias e de histórias reais, o Diário de Anne Frank. O Diário de Anne Frank é uma história que todo mundo conhece, ele se passa naquela época do Hitler, condenava os judeus apenas por eles serem judeus, aquela época do nazismo, então aqui nós temos a história da Anne, que escreveu um diário enquanto ela estava escondida por... ela e a família dela e mais algumas pessoas estavam escondidas por serem judeus, ficaram escondidos por muito tempo para tentarem não serem condenados por causa do Hitler e etc. Essa história eu acho que muita gente já conhece. e ela ficou escondida por dois ou três anos, eu não lembro mais, não sei, mas ela acabou sendo pega, mas aqui tem todos os registros do tempo que ela passou lá com a família dela. Se a pessoa que você quer presentear gosta mais de histórias reais, de documentários, esse tipo de coisa, recomendo muito. É uma leitura que ao mesmo tempo te prende muito, porque você quer saber o final, apesar de que você já sabe o final, mas você quer saber o desenvolvimento da história. e ao mesmo tempo que emociona, te prende bastante. E existem várias edições desse livro, então você escolhe a que couber no seu bolso. Tem essa edição, que é uma das edições definitivas. Tem essa edição maravilhosa, que essa se você ama bastante a pessoa, se apresenteia com essa edição, que é um dos meus showdós da estante. É uma edição maravilhosa, que... Ai, gente, é uma das minhas maiores realizações como leitora ter essa edição na estante. E agora, aquele livro que eu não podia deixar de falar, né, gente? Harry Potter. Esse vai servir pra qualquer pessoa, qualquer idade, mas principalmente as crianças e jovens, adolescentes no caso, que gostam de uma fantasia, de uma coisa que prende, de uma coisa que é antiga, mas nunca perde a graça. Porque Harry Potter é, acho que, a saga mais sambosa de todos os tempos, a saga que mais deu dinheiro, se não me engano. Não tô mentindo, procurem, são fatos. Um menino bruxo, que descobre ser bruxo aos 11 anos, morava com os tios, por ter perdido os pais, para aquele que não deve ser nomeado, que era um grande homem que quer matar ele, quer se vingar, porque ele usou um feitiço, que queria matar os pais, mas não conseguiu matar. Ele é um menino que sobreviveu à Avada Kedavra, Kedra... Kedavra... Acho que é assim que fala. Nossa, gente, eu sou aquela fã poser, né, que eu sei nem falar o nome do feitiço. É um livro maravilhoso pra todas as idades, sem os filmes também, e esse todo mundo conhece, mas tem gente que conhece só de vista, e nunca se interessou, porque acha que não tem paciência. Mas eu vou te dizer, querido, uma vez que você entra pro mundo de Harry Potter, você não consegue sair. Eu comecei a ver, por exemplo, sem a intenção nenhuma de gostar, e olha onde eu tô agora. Então, esse vai servir pra 9, pra 10, pra 11, pra 12, pra 13, pra 14, pra 15, pra 16, pra qualquer idade, e pessoas que vão gostar de fantasia. E além disso, tem aquela coisa, é uma série de livros também, então tem o... A Pedra Filosofal, A Câmara Secreta, O Prisioneiro de Azkaban, tem muitos livros, pra você ir presenteando nas próximas festividades, e tenho certeza que qualquer um vai gostar de Harry Potter. Então, gente, foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo se você acha que vai presentear alguém com um livro desses, ou se você quer um livro desses, para ser presenteado. Então, me siga nas minhas redes sociais, que estão na descrição do vídeo. Avião passando de novo, olha que legal. Me siga nas minhas redes, que estão na descrição do vídeo, principalmente nos meus Instagrams, que estão aparecendo aí na tela. E foi isso, gente. Beijos super especiais para todos vocês. Tchau e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Oh, 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 oh